Em 2020, ano de início da pandemia, o governo federal garantiu comida na mesa das populações tradicionais brasileiras. Indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas receberam mantimentos. E em 2021, o trabalho continua. Foram atendidas 222 mil famílias em todo o país. Gente como Maurício, morador do quilombo Morro Alto, no Rio Grande do Sul. Ele está desempregado há dois anos. Já recebi a cesta básica lá, para as pessoas que estão a ser citadas, desempregado, que foi muito importante para a nossa comunidade quilombola do Morro Alto. A doação dos mantimentos garantiu que índios e quilombolas não saíssem dos locais onde vivem para buscar comida, evitando assim a proliferação do novo coronavírus. A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, investiu 45 milhões de reais, que é 100% destinado para o combate à insegurança alimentar e nutricional causada pela pandemia. Nós vivemos num país de dimensões continentais e dentro deste país há ainda muitos contrastes, muitas populações que são invisíveis, que estão em locais de difícil acesso, são praticamente inacessíveis, mas que foram, com todo o esforço, com todo o sacrifício, acessadas. Outra política que vem sendo desenvolvida durante a pandemia é a melhoria dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. Os kits de equipagem, como são chamados, entregues pela Secretaria da Igualdade Racial, contêm veículos, computadores, smart TVs, bebedouros, caixas acústicas e refrigeradores. Geradores. Geradores.